Se liga, voltamos com o jogo aqui com o nosso modo carreira jogador sem o bug dessa vez, tá? O jogo voltou a funcionar com a língua portuguesa, ótimo pra gente. Agora tem uma parada que um inscrito comentou no vídeo passado que eu fiquei pensando. Ele falou, Lucas, bota passe guiado que tá muito apelão, você tinha e ajudava muito. E é verdade, eu gostava do passe guiado, eu acabei tirando ele pra testar outros e deixei o passe direto. Mas acontece que o passe guiado, a gente precisa de 25% de alma do time. Olha ali nossa alma do time, tá 24%. Eu acho que a gente pode começar a botar um pouquinho da alma do time pra ficar 50% diligente e 25% alma do time. É difícil dosar essas paradinhas aqui, mano. Agora que a gente chegou a 51% diligente, a gente ficou numa luta gigantesca pra chegar nisso. Mas esse vai ser o nosso novo objetivo aqui na personalidade. E é claro, chegar num nível novo pra gente desbloquear também esse espaço que tá vazio no momento. E bom, olhando aqui a classificação da La Liga, estamos na segunda posição atrás do Cadiz, que tem 9 pontos. A gente vai enfrentar agora o Betis, que tá na sexta posição com 7 pontos. O jogo vai ser fora de casa e tem tudo pra ser um jogo difícil. Outra coisa, muita gente pergunta também por que eu não sou convocado pra seleção brasileira. Mano, a seleção brasileira não tem no UFC 24. No jogo passado, no FIFA, também não tinha, mas no modo carreira tinha a seleção brasileira. E você era convocado e jogava a Copa do Mundo pelo menos. Não tinha nenhum outro campeonato com a seleção brasileira a não ser a Copa do Mundo. Mas no UFC foi removida a seleção brasileira de fato, de vez. Então assim, não tem como. Se eu soubesse disso antes, eu teria botado outra nacionalidade. Mas agora paciência. E podemos falar que o nosso início é animador. Temos aí 4 jogos, 2 gols, 2 assistências. A gente tá em primeiro aqui no quesito de estatísticas do time. Bom, então na questão do treino agora, rapaziada, eu vou adicionar aqui um treino que me dá pontos de alma do time. Vai ser batata quente radical, que tem aqui o seu nível pesado. Então a gente vai ganhar mais pontos. E assim a gente vai ficar com um treino de alma do time e dois treinos de diligente também pesado os dois. E vamos simular pra gente conseguir o nosso novo objetivo lá na personalidade. Agora a gente tem o jogo então. Esse é o time que vai pra partida. O time tá 100% descansado. E boa sorte pra gente nesse início. A gente já pode partir pra cima aqui. Tem a marcação do camisa 20. Ele tá marcando em cima. Vamos soltar a bola. Ah, De Jong. Quase, mano. Quase. Boa. Vai pra cima. Deu uma entortada aqui. Vamos lá. Cruzamento. Procurando o Lewandowski que tirou. O Barça saiu de campo com a vitória na última partida, Caio. De Jong sempre tocando muito bem a bola. Já na passada pro Lucas aqui. Boa. Vamos tentar de fora da área. De longe passa. Aperta. A gente procura o ângulo, né, mano? Esse chute nosso é forte. Olha como a gente sai ali da marcação. Finaliza. Foi um pouquinho forte a reação dele, mano. Só de olho ali. Um pouquinho mais baixo. A gente metia essa no gol. Olha o Abner brasileiro. Tocou bem. Vai chegando o Willian. Não. Não acredito que a gente tomou esse gol, cara. Pô. O golzinho mais manjado da história dos jogos da EA, velho. Não é possível, mano. Até um ruim ver um gol desse. Os caras vão tocando ali pela lateral. Chega na área. Dá um tapinha. O Telesteg pulou que nem a cara dele também, hein? Vou te contar. Olha isso, Telesteg. Sai na bola ali mais rápido. 1x0 pro Betis. Essa La Liga vai ter emoção, rapaziada. Ainda mais que a gente botou no Ultimate. Tá mais difícil. A gente vai ter emoção com certeza até o final. Escapamos bem do Abner. Deixamos no chão. Vamos levar de novo. Não deu, não deu. Calma. Tá lá. Volta lá. Vamos procurar um bom passe. De Jong. Era pra ter soltado, né? De Jong. O recuperação. Soltou no Lucas. Bola no Lewandowski. Lewandowski dentro da tabela. Marcação aqui do Abner. A gente consegue deixar ele pra trás. Cruzou. Tira ali o zagueirão, mano. O negócio é o seguinte. Segundo tempo, a gente tem que tentar chegar mais forte na frente. Eles estão marcando bem também. Eles não estão dando aqui. Opa. Que isso. Violência pura, mano. Vimando a seguir. Eles não estão dando aquele espaço pra gente arrancar em velocidade lá. Eles estão marcando bem. Então tá complicado. A gente tem que entrar de alguma forma na área do Betis. Parça tenta uma pressão. Lewandowski. Vamos tocar aqui isso. Araújo solta no De Jong. O De Jong toca no Lewandowski. Meio difícil ali o passe, né? Olha como eles estão recuadinhos. Fechadinho. Aí errou. Tá complicado. Vamos virar esse jogo. Isso. Agora deu um pouco mais de espaço. Ah, o domínio foi estranho, mano. Deu uma dominada estranha. O Barça tenta emplacar uma pressão. Mas o time deles tá muito fechado. Bora. Isso. Gira o jogo. De Jong tem que dar opção de passe aqui, pô. Bola lá na ponta. Olha como o Barça tá avançado. O zagueiro tá aqui em cima, mano. De Jong vai passar. Bola pra ele. Ele domina. Vai De Jong. Bateu bonito. Gol. De Jong levou a bola com a rede de tudo, mano. Cês viram? É isso, De Jong. Pra mim é o melhor jogador disparado depois do Lucas nesse Barcelona. O que ele joga, velho. Eu não vi nenhum jogador do Chelsea jogar lá. Contralado pela CPU, claro, né? O Nukunku na primeira temporada foi muito bem. O Jackson também na segunda temporada. Mas, mano, ele é muito diferente. O De Jong, ele é muito diferente mesmo. Olha o Barça tentando uma pressão pra conseguir uma virada. Roubei. Ah, calma a bola aí, pô. Roubei ele da toca de lado. Não estourou a bola na gente, velho. Vamos lá, vamos lá. Vai, Roberto. Com D. Ó, de novo o De Jong, ó. Ele dá o tapa, mano. É muito bom. Tudo bem que agora o Abner marcou bem. Mas ele é diferente. Goleiro corajoso demais. Os caras vão ficando sem... Ai, Abner safado. Tá jogando muito. Muito grande empurrando o time para o ataque. Eles querem a vitória. Agora dando mole. Boa bola para o Lewandowski. Tocou. Vai chegar. Ferran Torres. Muito mal. Lento demais, Ferran Torres. Vai lento demais. Talvez o último ataque. Boa bola. Bruno Guimarães. Tocou no... Robertson. Robertson. Ai. Desiste não. Desiste não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Empatamos. Empatamos. Um a um. O Barça empata com o Betis. Para quem estava perdendo. Até que não foi ruim, né? Não foi um resultado tão ruim assim. A gente estava atrás do placar. A gente só completou um objetivo. Perdemos moral ali com o treinador. Ainda assim saímos com um troféuzinho de melhor da partida. A assistência foi nossa. E agora temos a estreia nela. Na Champions League. Estreia pelo Barcelona. É claro. Que a gente acabou de ser campeão com o Chelsea. O nosso grupo na Champions tem aqui. Borussia Dortmund, Lille. E aquele outro time. FK. Vou chamar só de FK ali. Porque vocês estão vendo que o nome é bem complicado. FK Bodo. Não sei se pronuncia assim. Estamos no grupo D. Deixa eu dar uma olhadinha no Chelsea. O atual campeão pegou um grupo com o Real Sociedad. O Red Bull Salzburg. E o Dinamo Kiev. O Red Bull Salzburg estava no nosso grupo na temporada passada. Se eu não me engano. Já tem gente de olho no Luquinhas. A galera da La Liga aqui. Estão sonhando demais, né? Mas beleza. O Sevilla inclusive já falou. Você pode vir. Está tudo aceito já no contrato deles. Liga, mano. Tudo cumprido já. E acabou de começar a temporada. Mas é isso, né? Aqui os caras estão sonhando demais. Bom, agora pensando no nosso novo objetivo de personalidade. Aqui, ó. Isso aqui é perfeito. Leia um livro sobre o seu jogador favorito. A gente vai ganhar 10 pontos de alma do time e 30 de diligente. Então, perfeito. Fechamos aqui bem. Pensando em dar mais uma forcinha para a nossa personalidade que a gente quer aumentar agora. Vou botar, então, por enquanto, tudo alma do time. Então, todos os treinos agora estão com alma do time. Depois que a gente conquistar aquele 1% que falta, a gente volta a botar como estava até o momento ali. 2 de diligente e 1 de alma do time. Rapaz, não é que deu certo já de primeira, mano? Se liga, chegamos em 25% depois do treino. Então, a gente vai tirar o passe direto. E vamos entrar aqui com o passe guiado. Agora que eu... Mano, dá para fazer um combo bizarro, tá? Olha o que eu estou pensando. A gente botou esse aqui, ó. Que é pé de vento. Que a gente precisou de 50% de diligente. Acelera com mais rapidez durante o pico explosivo. E tem como a gente botar o veloz. Atinge uma velocidade maior em piques conduzindo a bola. E tem menos chance de errar ao dar piques ou adiantar a bola. Cara, dá para combar os dois. Eu não tinha me ligado nisso. Por enquanto, eu vou de passe guiado. Mas, eu acho que se abrir esse espaço aqui em breve, a gente vai botar aquele veloz. E vamos fazer esse combo com o pé de vento, que tem tudo para ficar um absurdo. E agora, vamos pegar, então, o Borussão pela estreia da Champions. O time está descansadinho. Esse é o time que vai para o jogo. E vamos ver como é que vai ser a nossa estreia na Champions pelo Barcelona. E começa a partida voltando ao campo aqui pela Liga dos Campeões. Depois de terminar sendo artilheiro e batendo o recorde do Cristiano Ronaldo. Vamos ver como é que vai ser, mano. Eu estou ansioso aqui, ó. Bora lá, Barça. Bora. Ai, Ferran Torres. Soltou na gente. A bomba de esquerda. Aí ficou fácil. Aí o pai marca. O artilheiro da Champions passada começa. Já estufando as redes logo de cara, mano. Eu já ia xingar mentalmente aqui o Ferran Torres de tudo. Só que deu certo a jogada ainda. E a zaga do Borussia, hein. Batendo cabeça. 1x0. Que início fenomenal. Fora Lewandowski. Ai, Lewandowski. Ai, não, né, cara? Está começando muita coisa para acontecer. Quais os favoritos do grupo Caio? Sem dúvida nenhuma. Olha o Lewandowski. Tocou mal de novo. Era um passe fácil. Era na frente ali. Era fácil. Opa, deixamos no chão primeiro. Vai passar aqui, ó. Linda a bola aqui para o nosso lateral. Ele devolveu. A gente vai achar o chute de esquerda. Procurando o ângulo. Passa muito perto, mano. Passa muito. A gente está afim do jogo. Não adianta. Quando a gente entra em campo pela Champions, o negócio fica diferente, né? A gente fica mais iluminado que o normal. Olha isso, cara. Ela foi lá naquela paradinha que tem lá atrás do gol. Ó, o time vem tocando bem. Já soltei a bola aqui no Condé. O Condé ficou sem saída. Demorei um pouco para fazer o passe. O Barça está demais. Tem lá do outro lado o Ferran Torres. Linda a bola para ele. Lá vai Ferran Torres. O que ele vai aprontar? Segura. Ai, Ferran Torres. Meu pai amado, como você mata todas as jogadas, meu amigo. Bola vai em você. Você destrói. Podemos tentar uma arrancada aqui, hein? Deu. A passada lá na frente. Se manda. Tem a chance de fazer mais um. Bateu no cantinho. Cobel. Pegou bem demais, mano. Bati tirando dele. Ele pegou bem. 1x0 por enquanto. O Barcelona vai dominando a partida. De novo vem o Barcelona. De Jong. Lewandowski segura. Soltou bem. A gente vai dando uma olhadinha. Com o usamento procurando lá atrás. Ferran Torres. Mano do céu. O time vai empilhando chances perdidas. Desce o Dortmund vem para o ataque. Os caras vão vindo. Dá para rolar um contra-ataque nervoso. Tem o 22 aqui com a gente. A gente tenta escapar dele. Consegue. Faz outra fita. Leva para a perna direita. Bateu firme. Cobel. O defesaça. De novo, hein? Cubassa. A gente consegue escapar bem aqui. Segura. Tocou no Condé. Vem o Barça. Boa bola. Tocou no Lewandowski. Ferran Torres bateu. Pegou o Cobel. Mas era para o Lewandowski bater, né? E aí escanteio. Lucas na bola. Cruzamento perfeito. Nada. Tirou o Hermoso. Voltou para a gente. Tocou aqui. Que bolão. Ah, mano. Ninguém quer chutar nesse time, não, pô. A gente consegue escapar. Faz o cruzamento. Não deu. Colheção do Condé. Muito bem. Bem demais. O Barça quer fazer mais um golzinho no final. Não deu tempo. O juiz apita. O Barça estreou bem demais, tá? Dominou o Borussia o tempo todo. Mas faltou balançar mais as redes. Porque a gente teve chance na cara do gol. Levandolas perdeu o gol. Ferran Torres. O Robertson. Dá para ter feito uns 3, 4 a 0. Foi uma boa estreia, apesar do placar aí apertado. E olha só. A gente foi melhor da partida. Cumprimos dois objetivos ali. Faltou umzinho só para cumprir os três. Bom desempenho em partida. Vamos botar aqui. Diligente, né? Agora a gente não precisa mais também trabalhar em cima do alma do time. Porque a gente está bem com 50%. E já vamos nos preparar para o próximo jogo aí da La Liga. E agora é o seguinte, né? Não precisamos mais ter também tudo aqui em alma do time. Voltamos então. Dois com o Diligente. Um com a alma do time. Bora simular. E vamos para o jogo, né? Detalhe, a gente está ali na terceira posição. Essa Liga está bem disputada. Mas muito disputada mesmo. Se liga. Os cinco primeiros ali. Os seis primeiros, né? Tem nove pontos. O Cadiz, que é o sexto. Ou o Cadiz, né? E o primeiro, o Sassunha, tem onze. Mano, está muito, muito perto aqui todo mundo. E na zona de rebaixamento temos aqui Atlético de Madrid. Que ganhou da gente. Só para vocês terem uma ideia como está. Vai lá do ali. E o Alavés. E vamos para mais um desafio. O Barça já querendo assustar. O Bedsson. Toca no Lewandowski. A bola sobra para o Ferran Torres. Pô, não deu. Nem escantei o goleirão, hein? Foi bem demais, filho. O Barça começou já assustando o Villarreal, hein? Que defesaça, Villarreal. Pô, bola. Devolveu para a gente. Calma, dá uma giradinha. Os caras estão marcando bem, mano. Encaixou o ataque, hein? Encaixou o ataque. Tem a chance. Tentei. Alguma coisa não deu. Pô, boa bola. Fez a finta. Abrindo o Robertson. Bruno Guimarães. Tentou outra tabelinha ali. Não deu certo. Os caras vêm num passe rápido. Villarreal, primeira vez que consegue chegar aqui, hein? Ah, não, mano. Ah, não, cara. Primeira vez os caras, velho. Não é possível. Pélestegui, faz um milagre para a gente, cara. Faz um milagre, mano. Primeira vez que o Villarreal sai do campo de defesa, o cara já vai e mete o gol. Vamos lá. Vamos buscar essa virada. Boa bola para o De Jong. Lewandowski. Está muito apertado o time do Barcelona jogando muito pelo meio. Tem que abrir mais. Ferran Torres. Ah, então foi errado. Matou o jogo de novo. Boa, boa, boa. Passa, passa, bola, cara. Vai lá. Tocou na gente. A gente escapa. Cruzamento, escanteio. Escanteio. Quem sabe de escanteio? Quem sabe de escanteio? Cruzou. De Jong. Não, não, não. Ele fez direitinho. Tinha que ter alguém no segundo pau para fazer o gol, velho. Vem o Lucas puxando. Boa, a bola lá no Condé. Bolão. De Jong. Toque não foi bom. A gente tenta ajeitar. Escapou bem. Vamos bater mesmo. Cruzado. Pegou de novo. Vamos lá. Escapamos no 3. Agora é o Lucas e o goleiro. Vai, Lucas. Bateu. Toma, Vila Real. Toma, Vila Real. Está incomodando demais. Está incomodando demais. O Barça faz. O goleiro deles está pegando tudo. A defesa deles está sólida. O contra-ataque deles está praticamente mortal. Mas agora a gente consegue achar um bom passe ali. E aí, mano, foi para o gol. Finalizou firme e forte para fazer o gol de empate. Outra boa bola roubada do De Jong. O time vai vindo. Leandrowski está devendo essa temporada, pelo enquanto. Boa bola, Roberto. Olha a bomba. Escanteio. Vamos lá. Cruzamento lá na meiuca. Vai, vai, vai. Deixa o cara pegar. Isso. Ele puxa a bola. Olha a batida. Perda, mano do céu. Olha a reação da torcida, cara. Se faz, corre para o braço. A gente tem uma puxada bonita. Oxe, que tirada, hein, filho? Mano, o cara foi muito ligeiro ali. Esconde a bola do camisa 8. Já toca bem no Leandrowski, né? Dá para o Leandrowski pegar essa bola, mas o Leandrowski está bem sumidinho, né? Está dormindo. Está não, cara. Vai, Robertson. Não, é, por favor. Boa, Ter Stegen. Saiu o Leandrowski, hein? Ai, ai, ai. Leandrowski, não. O Ter Stegen pegou, mano. Fez um milagraço. Escanteio de novo. Escapamos aqui. Não escapamos totalmente. O cara está na cola. Tem outro ali também fechando, ó. Não tem ninguém me acompanhando. Ele vai. Ele vai embora. Soltou a bomba. Ah, golaço. Eles acharam que não ia dar para fazer nada. A gente estava meio que sem ângulo. Ninguém acompanhou na área para fazer o cruzamento. Simplesmente ele solta o pé. Uma bomba. E faz um golaço da virada. O time recuperou a bola. Os dois acompanharam bem, mano. O cara não saiu da cola. E aí, ó. O outro estava fechando. Esse, mano. Vou chutar. Vou soltar o pé. Ele solta simplesmente uma bomba absurda. E vira o jogo no finalzinho. Apito final. A gente vai embora com a vitória. Num jogo muito difícil, cara. O Vila Real foi muito chato nessa partida. A gente sai aí com notinha 10. Assim que eu gosto. Três objetivos também conquistados, mano. Foi perfeito. Perfeito. Só não foi perfeito que a partida não foi tão boa assim do Barcelona. A gente penou para ganhar. Mas de resto, individualmente falando, foi ótimo. Bom, para a próxima partida. Eu estou muito curioso para combar o pé de vento com o Veloz. Então, a gente vai fazer isso. Eu vou tirar aqui a bola parada, tá, gente? E vamos botar esses dois aqui para a gente combar de uma vez. Estou curioso. Estou curioso demais para saber se ele vai ficar muito liso, muito rápido, né? Na verdade. Muito rápido. É isso. Vamos ver. Com a vitória, a gente fica na terceira posição com 13 pontos. Um atrás de Real Madrid e Bilbao. Mas eles têm um jogo a mais já. Então, se a gente vencer, a gente assume a liderança da La Liga. A gente vai jogar contra o Mallorca, fora de casa, que tem 8 pontos. Então, está longe da gente também, não. Na artilharia, temos o Guruseta. Guruseta. Guruseta, acho, né? Tem 6 gols junto com o Vlahovic. E o Lucas, do Barcelona, está com 4 gols. Então, a gente está próximo também aqui da artilharia. Já na assistência, Heliot, do Valencia, tem 5. O Ramos, do Real Madrid, tem 4. E o Lucas tem 3 aí na terceira posição. Dia de jogo e o Lukaku vai ser titular. Olha só. Bola para ele. Já toca aqui no Condezinho. Vem jogando bem com o Lucas, fazendo boa. Boa dupla aqui. Fui tentar inventar moda, né? O Juiz deu uma faltinha para a gente. Bom, eu tirei bola parada, né? Logo agora que eu tenho uma faltinha aqui. Geralmente não parece ter oportunidade de falta. Mas vamos tentar para ver qual que vai ser. Vamos fazer uma bola com o Trivela aqui para ver. Ele vai na batida. Acertamos o gol, pelo menos. Estava longe também, né? O maior que vai vir. Tocando a bola. Não chuta que o Teresegui tem aceitado muita coisa. Isso. Lukaku. A gente pode testar a nossa arrancada agora, hein? É isso, mano. Ele já se manda numa arrancada muito forte. Faz o cruzamento. Bolão. Ferran Torres. Mais um dia. E o Ferran Torres perdendo o gol feito. Tudo bem ali que o goleiro foi muito bem também, né? Temos que falar a real também. Descantei. Cruzamento. Lukaku. Meu pai amado. Vamos tentar a bomba. De novo o Rajkovic. Que isso, Rajkovic. Foi o zagueirão que tirou, né? Mas ele ia pegar. Com certeza ele ia pegar, mano. Descantei de novo. Cruzamento fechado. Lukaku. Gol. Fala dele. Olha a Lewandowski. Eu não queria falar nada. Mas me parece que o Lukaku quer roubar a vaga, hein? O cruzamento foi lindo também, né? Tem uma área VIP no estádio. Agora que eu vi ali. Vocês viram? Mas enfim. Foco no gol. Foi muito bem. O Lukaku e o Lukaku no cruzamento. Olha como ele se adianta na marcação. Acabeceou bem. Sem chance dessa vez para o goleirão. Que está muito bem. A gente dá uma pedaladinha. Escapa do 3. Vai testando essa arrancada aqui. Daí abusei também. Eu quero testar mesmo. Eu quero correr para ver se é diferenciado mesmo. Com o combate essas duas. A gente leva bem. Vamos tentar de fora da área. A bomba. Jogadaça, hein? Jogadaça. O goleiro, mais uma vez, muito firme para defender. Os caras chegando. Olha os caras chegando. Não. Não. Teres tag. Isso. Teres tag. A gente pode tentar contra-ataque. Fez a finta. Vamos levando. Vai pelo meio. Boa bola no Lukaku. Ele devolve. A gente consegue abrir aqui. Vamos lá no Barça. Não podia demorar tanto. Não podia demorar tanto. Cara, a gente está com nota 10. Estou curtindo, hein? A gente está conseguindo arrancar bem demais no meio da galera. Quando a gente está com a bola correndo também está forte. Acho que vamos seguir com esses play styles, né? E quando abrir o último espaço, a gente volta a botar a bola parada nele. Boa bola. Boa jogada dos dois. Ai, foi bem agora. Mas diz eu falto. Mais uma chance. Será? Lá vai ele. Está meio longe, acho que também. A batida. Salva o goleiro. Como assim procura opções melhores? Quase fizemos o gol de falta, João. Está maluco? Está brincando com a minha cara? Olha que batida linda. Escanteio. A bola vem para o Lukaku. Mano, parece que a gente bate melhor escanteio sem a opção de bola parada. Mandou lá no meio da área, não deu. Boa recuperação agora, hein? Vamos lá. Arrancada como a gente quer. Como a gente quer testar. Se manda ele. Passadas largas do camisa 10. Ele, o goleirão. Bateu. Toma, goleiro. Toma. Gol. Ele vai para a comemoração. É bom dele. E a arrancada foi linda. Ele se manda. O time foi para a pressão alta lá, deixaram o espaço. E aí, ó. Quase o goleiro pegou, tá? Esse goleiro é brabo, mano. Está fazendo uma partidaça. Ele chega a encostar na bola. Se liga. Ele chega a encostar na bola, nos dedos ali, mas não teve jeito. Boa jogada de novo do time. A gente já escapa. Cruzou. Ai, quase, 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 quase. Camisa 10 puxa. Boa bola no meio. Rafinha Lewandowski pegou o goleiro. Mais uma defesa dele. Escanteio. Vem o cruzamento. Que bola. Golaço. Cara, que cruzamento. Voltamos a fazer cruzamentos perfeitos no escanteio. Eu vou tirar a opção. Não vou botar mais o playstyle de bola parada. Por incrível que pareça, a gente cobra o escanteio melhor sem aquele playstyle. Olha isso. Mais um cruzamento na medida. E o Lewandowski subiu ali para cabecear. O Lukaku fez o dele. O Lewandowski fez o dele. Nem subiu muito, tá? De tão perfeito que foi a bola. Final de jogo. 3 a 0. Boa vitória do Barcelona. Lukaku, Lukaku e Lewandowski. E mais um desempenho com nota 10. Maravilhoso, né? Duas assistências e um gol. E com a vitória, a gente assumiu a liderança aí com 16 pontos. Por enquanto, o Barcelona vai mostrando bom futebol nesse início aí do Lukaku. Vamos ver se a gente continua assim nessa pegada nos próximos episódios. E também, família, vamos ver se a gente vai desbloquear logo o último espaço aqui do playstyle. Estou ansioso, hein? Para botar mais uma habilidadezinha aqui. É isso, hein? Tamo junto. E até mais.